No Outro Olhar de hoje, você vai ver o relato de mulheres negras sobre os próprios cabelos. Elas descobriram formas de lidar com o preconceito e assumiram a beleza dos cabelos crespos. A produção é do Grupo Raiz Forte. 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 É uma das primeiras técnicas utilizadas, porém nem sempre eleitas por nós como penteado predileto da infância. Aqui na época a gente achava ridículo, ou uma na frente assim com ela balançando e outra atrás. Então o sonho era crescer para eu poder cortar o cabelo e viver livre das tranças. Passei a me redescobrir por meio dos comentários de outras mulheres, me reinventar, lidar com minhas diferenças, até conseguir visualizar minha real beleza.